Será pra sangrar, já sangrei Será pra perder, já perdi Será pra chorar, já chorei O que mais falta pra me rendir Será pra sangrar, já sangrei Será pra perder, já perdi Será pra chorar, já chorei O que mais falta pra me rendir O chicote e as mãos O chicote e as costas Rascando o riso da galhão E a cruz de salta imposta Ninguém persegue melhor Na cabeça do corpo Eu, meu próprio general Prazer em te reconhecer Na inquisição Não comprei ironia pra dizer Se era pra sangrar, já sangrei Se era pra perder, eu já perdi Se era pra chorar, já chorei O que mais falta pra me redimir Se era pra sangrar, já sangrei Se era pra perder, eu já perdi Se era pra chorar, já chorei O que mais falta pra me redimir Um chicote em minhas mãos, um chicote em minhas costas Rasgando riso, pergalhão, minha cruz se salva e bosta Ninguém me persegue melhor na cabeça do corpo Eu, meu próprio general Prazer em te reconhecer Na inquisição, não encontrei ironia pra dizer É a quinta E ele que não tem via, perdeu Ela que nem restava, rezou Quando o desalento desceu, a bela razão suplicou Basta de tanto, calafou É hora de alforiar Um novo tempo, fora e dentro Nos faça resgatar uma festa alegria É hora de alforiar 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 O que mais valha pra me é de mim O que mais valha pra me é de mim O que mais valha pra me é de mim